Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no canal do Zang Então, na última parte nós estávamos brigando aqui insensantemente contra os Orcs e essa luta ainda não acabou Porque só vai acabar com todos esses Orcs morrerem Então o Harkon vem aqui perto da cidade porque eles pretendem atacar ela E a Caterine vem aqui pra cima da Nascente Vamos ver o que eles vão fazer, vamos construir a guarnição aqui, melhorar esse aqui Templo de cara pode melhorar também Quando o nosso herói estiver chegando perto de Luthor lá eu vou começar a guardar o dinheiro Mas por enquanto ele vai demorar 3 ou 4 turnos pra chegar lá Aqui vamos melhorar a pirâmide flutuante Vamos botar muro em tudo, nossa ficou zero certinho meu dinheiro, nunca acontece praticamente Tá, estamos chegando perto dos tesouros aqui Os tesouros da Lustre que são esse e esse Que é... aqui? Ok, por que que é aqui? Câmera das visões, esse negócio tem a ver com as visões? Essa boca pode não ter linga nem lápis mas ela nunca se fecha pois tem uma sede que é raramente saciada O que que tem a ver com boca? Ilha do dragão Será que é porque é ilha do dragão? Ah, sei lá Tchau 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 Se tu ganhas abominações, ótimo, é isso que eu queria Rap de paz né Jamais Tanto que você me atrapalhou Calma aí, interceptação subterrânea Tchau pra vocês Voltou aí o nosso Queridíssimo herói Vamos descendo pra cá O Harkon, você em marcha Chega perto da cidade ali Então vamos fazer o cerco a Katerine E aí, vou trazer o Harkon Estamos bem perto ali da Infame do outro cara Vamos só resolver aqui agora Pega aqui, fechou a província Bom agressor Um bom ataque aí que é a Guerreira Experiente E superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Estandagem do patruguleiro Estandagem do patruguleiro Confere aos marchantes a agilidade E os meios para vigiarem a movimentação inimiga Província garantida Garantida, inimigo morto Pá Isso aqui Beleza, finalmente aqui Pegando essa província Tava difícil Bom, isso aqui é muito bom Porque reduz a liderança E ataca corpo ao corpo das unidades Agora a Harkon A gente precisa vir aqui Pegar essa caverna E essa Kuitax aqui Pro lutor Harkon A gente vai colocar agora Ataca corpo ao corpo de novo Biocoachs coloca Investido mortal Decreto aqui Vamos colocar Corrupção vampírica Corrupção vampírica Só para acelerar o processo Com isso aqui Para a gente recrutar no global Depois A Katerine Você Continua com sua viagem Beleza Aqui a gente vai esbarrar Na facção do Teclas Que se eu não me engano Ele tem uma colonel Fica aqui nessas ilhas Que a gente tem que pegar Porque vai aumentar a renda Dos meus portos E isso eu quero bastante Então vamos passar o turno aqui Mas a província que tava mais chata De pegar dos orques A gente conquistou finalmente Depois de longas batalhas Que perdemos muitas unidades Mas a satisfação de ter conseguido É ótima Que ô galera chata Nossa Enfrentar a orca selvagem É uma das piores coisas Desse jogo Gente Na verdade É uma das piores Porque enfrentar a floresta Sempre ganha Com o tanto de unidade De atirar com o movimento Que eles têm Eu não posso garantir Você vai declarar A guerra em mim de novo Paciência Você que tá fazendo saco em mim Opa Oceano de oportunidades Mercadores bretorianos Transporte de artigos exóticos Elfos negros escravistas É pra não pegar o mesmo evento Eu vou pegar os elfos negros escravistas Uma frota de navios De elfos negros Cheia de prisioneiros Capturados na costa de Ultan Tá voltando pra baía da escravidão Tenho que libertar esse povo Não por motivo altruísta Sabe Mas pra supiar Os potenciais recrutas E rechear Nossa tripulação Primeiro a gente afoga Depois desperta E vincula todo mundo Assim eles vão valer Mais que uma pilha de ouro Futuar no mar Se você mantém um almoço Na barriga Enquanto todo mundo Está gorfando A marinha é seu lugar Passou vários turnos no mar Ok Derrote batalhas É o seguinte senhor Ramon língua do pavor Estão vendo Exatamente de Ultan Quanto que o Lothurn Está ganhando dinheiro Pra mim 3 mil Nossa Vou adorar fazer Um ensalto pirata Põe o Charlie Também no Prometeico Pra ele ficar mais forte Katerine Você Vem pegar essa cidade Enquanto o Lothurn Vai pegar outra Quem destrói a facção De vez Para você Vão colocar Espreitar Não Suborno Não Boas Quanto que faltaria Seria muito útil Aqui a gente ganharia Mais um uso Dessa habilidade Mas vamos colocar Dança Macabra E pode vir Para cá Harkon Aparentemente Estão montando Exército Em Quintax Acho que fica melhor O Harkon Ir pra lá Em vez da Katerine Porque se o exército Estiver grande Quando a gente chegar Lá vai ser um problema Melhor aqui Não quero isso Prefiro esse aqui Acabou o dinheiro Nossa infame Falta 1300 Pra gente passar O último cara Que falta Não sei quem é Esse Carrio Lotref Aqui Mas ele está Me seguindo Muito colado Eu preciso de 7 mil Na real Para construir Minha encerada Pirata No próximo turno Então peraí Vou tirar Alguma coisa Tipo isso Aí vai dar 7 mil Afinal Eu vou ganhar Muito mais dinheiro Venciada Do que com aquela Construção Eu vou ganhar Essa galera não vai sair da minha província, nossa estão bugados aí gente Poxa O Harkon pode se aproximar aqui de Kuitak, está tendo uma rebelião Beatrice da caverna aqui A gente vai destruir esses anões aqui da Rua Lotau também, antes de atacar o Teclas Acho que eles não tem aliados, deixa confirmar Anões são aliados do Teclas, tá Paciência Tá, vamos gastar o dinheiro lá, antes que eu esqueça, para a construvenciada E ai Tyrion, vim buscar seu dinheiro aqui Agora aqui a gente põe esse aqui também, que vai roubar os 50% da renda local E agora vamos testar para ver se a gente consegue roubar, pegar tesouro, embora eu ache difícil Ah, separar a ordem pública pode ser, põe, atacar a unidades também Ah, eu ia colocar esse aqui para diminuir o custo da fundar insiado, só que está ali Exceto ação fundar insiado pirata, então tudo bem Bom, aqui não fala se pode pegar tesouro, não fala nada Ele também não tem aquela instância de pegar tesouro, então eu acho que ele não pega gente Então eu acho que eu vou mesmo para outra província para montar uma outra enseada No caso a gente tem Sartosa aqui, então vamos para a Sartosa agora Vai ser minha próxima enseada pirata É, eu duvido que eu vou conseguir interceptar aquela galera dos escravos lá, porque eu estou tão longe do mar Só se meu vassalo for lá atacar eles Então, faço o turno Vamos aguardar o dinheiro de Loterner entrando na conta agora O que ia ser legal é se alguém fizesse um mod que põe essa mecânica de construir cidades Tipo, construenciadas, escondidas Em cidades, seria legal ter isso para a facção dos Skavens Porque afinal eles sempre estão embaixo da terra, né? Então, faria sentido eles poderem ter construções escondidas Sei lá, que espalha corrupção e Skaven na região Que rouba menos porcentagem de dinheiro, talvez Ainda assim seria legal Porque faz meio que parte da facção, né? Pô, eles têm um império embaixo da terra É justo que eles tenham uma construção em cada cidade Só que aí eles não ficariam limitados só à costa, né? Eles poderiam construir em todas as cidades Quem sabe alguém faz alguma hora Amanar se insurge Na minha província não, obrigado O louco assumiu aqui a personalidade E agora a gente tá ganhando muito dinheiro de iniciar da pirata Obrigado Tyrion Sempre um prazer negociar com você Luthor Harkon, vamos atacar essa rebelião aqui Tchau Pede resgate Pede resgate E ataca Kuitax Vamos pegar A gente vai começar a conquista dessa região também Aqui a gente vai pegar agora Ataque corpo a corpo de novo Mais vida não, quero defesa corpo a corpo Pra você Pode pegar defesa corpo a corpo De construção aqui a gente vai pegar Acho que é aqui pra pegar esses trupos de artilharia Tem mais pontos Vamos pegar esse aqui que reduz a manutenção então Caterine Vamos vir aqui pra caverna do Blake e Cigauro Essa bandeira do caminhante pode vir pra cá Essa bandeira do caminhante pode vir pra cá E eu vou ter que lutar porque a bola tá na metade né Embora a zero deles não seja tão grande Então vamos lá Enfrentar o Azrumpa matador E destruir essa facção de vez por todas Começamos com 22 agentes de magia Tá ótimo Já que o máximo é 30 Então É uma batalha de gargalo O que é bom porque eles tem um monte de javaleiro lá Então a gente só precisa Se jogar dentro do gargalo ali E atirar no outro lado Nossos morteiros pode ficar aqui na frente Caterine E Charlie Fiquem aqui Monstros aqui Vamos começar aqui então Slow motion E eles foram pro outro lado esses malditos né Tem que ser Só porque eu achei que eles iam estar desse lado direito Só porque eu achei que eles iam estar desse lado direito Ai de boa Morteiro já chegando no alcance para atirar Entrevém Morteiros já chegando no alcance para atirar Vamos tentar acertar os grandes aí porque são mais chatos Nossa, tanto javaleiro aglomerado aqui velho, é muito javaleiro Vamos ver facção do inferno essa aqui Vai para cima deles aí vocês Vocês aqui para cima dessa galera aqui Você vem para cá, você aqui Daqui a pouco eu invoco aí a galera Essa habilidade aqui, o Alcance dela não é muito grande aparentemente Usar sabiamente Bom, agora os Morteiros tem que mirar nos arqueiros dele Porque senão eles vão ficar mexendo a paciência Vocês estão no modo escaramuça, não era para estar, esqueci de tirar Mega vacilo porque já era para vocês atirando Então atirem agora Já invoca aqui os bichos atrás deles Não deixa eles saírem daqui E reduz aqui o ataque para o papel de todo mundo que está em volta Pensa aí, segundo verso Pensa aí, segundo verso Pensa aí, segundo verso O metrano O general deles está lá atrás escondido Deixem às minhas, IWZ Vem lá Vem lá Todos eles não conseguem Vem lá Capitão Pensa aí Eu como vos Os javaleiros ainda para serem mortos. Acabou o reinado de vocês de ficar saqueando essas terras, agora elas tem um novo dono. Esse javaleiro aqui não desiste. Então vamos lá pegar o dinheiro deles para ver se eles desistem de vez. Um grupo de javaleiros tentando chegar perto dos meus morteiros, provavelmente vão conseguir. A menos que a batalha cabia antes. E finalmente destruímos essa facção. Que inferno, não aguentava mais matar a orca. Agora vamos ter que matar rato, o que é tão ruim enquanto. Ok, vamos ocupar também. Facção destruída, oh glória! Pedra de poder. Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento os ventos de magia sopram com uma tempestade. Admirador das frutas. Vamos colocar aqui para você agora, Caterine, liderança, para melhorar suas unidades. Aqui na caverna a gente vai botar uma guarnição já. Aqui a gente pode colocar isso aqui para reduzir o custo das construções. Desce. Desce aqui agora. Com certeza deve ter Skaven Itza, né? Põe um muro aqui. Acho que dá na hora de eu montar um terceiro exército já. E eu tenho que vir aqui nessa parada aqui agora para pegar o tesouro que está aqui. Tem um tesouro aqui no meio. Deixa eu dar um zoom para ver onde que é do meio. Aqui? Ok. Posso ir com o Harkon lá agora. Só que eu não posso começar a atacar os Skaven por aqui, porque eles já estão fazendo fronteira comigo lá em cima. Então se eu começar a atacar eles por aqui, eles podem acabar pegando uma cidade lá em cima e vai atacar a pagar tudo. Mas quando a lustra for nossa e não tiver nenhum inimigo em volta, aí a gente pode navegar tranquilamente atrás dos nossos outros tesouros. Eu não tenho um tesouro. Tecnologia pesquisada. Estar tecnicamente morto pode ter suas vantagens quando a luta chega aos finalmentes. Autoritário. Eu sou a lei. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Agora a gente vai colocar... Danos de projéteis para a galera. Opa. Quem subiu de nível aqui? Você. Beatriz Keys. Tem uma cantora aqui, Beatriz Keys? Eu acho que tem. Mortos Afogados. Eu sei que, pelo menos aqui na parte dos Almirades Lendárias, o nome que eles colocaram aqui na galera referencia alguns Youtubers que fazem vídeo de Total War. Então é uma homenagem bem legal aí da empresa. Tá, aqui em Chacua. Vamos dar uma verificada ali. Era aqui, né? Deixa eu dar uma olhada de novo. Proviso do limite é seis mapas, por isso que não tá vindo mais nenhum pra gente. Vamos descer aqui. Os anões aqui aparentemente estão sem exército. É? Não, eles pegaram... tem mais cidades aqui embaixo. Daqui a pouco eles perdem essa cidade aqui pra rebelião. Os pilares aqui. Construir um negócio de corrupção seria bom pra passar pras províncias aqui. Da Ilha do Gargão e da Espinha. Então vamos usar isso. Aqui com ataques também seria muito bom. Vamos começar com árvore e nó de forca. Estava coçando minhas orelhas aqui. Então se vocês ouviram eu mexendo no forno, desculpa. Eu tava coçando muito, eu tentei segurar. Aqui, vamos construir isso aqui. Aqui, não precisa disso. Hum, tá. Como que tá infame aí, falta quinhentos pra gente alcançar o outro general. Então é bom eu não declarar guerra com ninguém até a gente conseguir derrotar ele. Ó, a Beatrice aqui. Acho que é bom ela começar a guerrear com o Scroke. Cadê esse clã Passions? 14 povoados e aliado do Sr. Kraken aqui, o Lokir. Que também é um problema pra gente. Essa aliança realmente não me ajudou em nada. Vem até aqui então a Chacoa pra ver se você acha lá a cidade deles. E a gente precisa voltar também aqui pra província da Costa dos Vampiros pra recrutar uma das unidades melhores pra você. Não tem infantaria lá né, mas pelo menos uma infantaria de projetos a gente consegue. E aí, vamos lá. 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 Ok, vou de volta Aqui vamos trazer você para cá, verifica lá se realmente tem Skavens Tem, a ordem pública deles está ótima até Põe aqui em especialista A guarnição porém está bem pequena Está o tesouro, acho que aqui a gente já consegue pegar ele, vamos ver Não, então está um pouquinho mais para baixo ainda Não é esse Eu estou aqui já Tem que colar nesse rio aqui pelo menos Construir um muro aqui, melhorar a cidade Eu posso até cobrar tributo aqui né Que a ordem pública permite Câmara antiga estará pronta no próximo turno E para a turno de novo Estamos chegando em Sartosa Para dar um alô Tchau 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 O impacto de agressão eu não quero ver Os elfos escravistas realmente vão conseguir sair fora porque não tem como me perseguir no momento Volta para o Harkon Vou dar mais um zoom aqui na parada porque... Opa, ganhei uma conquista, não sei o que é, mas ok O jogo me disse que é aqui Mas não estou achando nada Ué Qual que é a dica, deixa eu ler Não procure por deuses pesarosos, pois onde as lágrimas de Isha caem e se evoluam é lá que reside o segredo que você busca As lágrimas de Isha não seria essa parada aqui? Entendi não Paciência Como você tinha Eu fico Será que aqui tem Skavens? Aqui Será que tem um exército inteiro aqui esperando? Não É, eu acho que já daria para a gente atacar aqui Quero verificar como é que está essas leds aqui de baixo Câmeras antigas estão prontas Vamos construir um negócio de fantaria aqui agora Vamos voltar aqui para despertar né Porque eu preciso recrutar lá minhas unidades mais rápido E a Beatrice não tem... A Beatrice não tem coção igual do Harkon no barco né Tem voo de Tlenka, melhora ele ai Ok Realmente está bugado o exército do caos ali, infelizmente. Estoque em risco, esse aqui já leu esse evento, então vamos colocar para perder a armadura. Treinador, não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo, passou vários turnos em atitude de marcha. Mais um turno, a gente chega ali. Vem revelar aqui essa ruína para mim. Carcom vem revelar essa. Mortalidade para você. A gente não alcança a ruína, infelizmente. Coloca agora a especialista de novo. Bom, eu não vou alcançar ainda a sartosa para construir a enceada. Ou voo. Aparentemente voo, então forma enceada aí. Acho que não vou ter dinheiro para construir o negócio que eu preciso. Mas vou pegar os 50% também né, porque... Está gerando um bom dinheiro aí. Agora a próxima enceada que eu vou fazer... Deixa eu ver onde vai ser... Quanto que Skagg está ganhando aqui? 100 só? Então não compensa. Aqui o ponto Rocha Gris da Silostra também não. Talvez na região dos Elfos Negros. Compense. Se não tiver exército em Itza, eu já vou atacar Itza mesmo e vou pegando os povoados pequenos com a Katerina. Voz no braços para a Agricultura. Durra a venda de Innis. Peinho aqui, que ganhou agora? Vamos falar 28 kali aí. Oordre, cheat真的. Está no botão aqui, e só estamos pegado outro f возraso para conquistar a Dáligo. Tá tudo mesmo? Não estou todo. Passa quase cerca estava em Itza... Tem köria? Estão Billy Wagner. Hago aqui pertoκ Sophos, Então Enginemann procuro até o uso desenvolvimento... Tá abrindo a galera mexendo no poste que tava indo ver o que que é, acho que é a empresa Que vai instalar aqui semana que vem, a internet, então o sonho está se tornando realidade, não tô acreditando Foram 22 anos da minha vida esperando isso, e eu tenho 22 anos Vamos aqui pra vência aqui, ok, então essas duas unidades aqui eu vou trocar elas A gente vai pegar aqui, cadê a unidade? Esse aqui né, trupe de artilheiria dos prometeicos putrims, é esse que eu quero Canhão, acho que a gente tem aqui a caronada, também parece interessante Vamos trocar dois morteiros por duas caronadas, vai só pra gente não usar só morteiro na campanha Por enquanto eu recruta isso, você vem aqui pra ver essa ruína pra mim Aqui também não tem exército de Skavens, então eu acho que tá tudo ali perto do altar do rato chifrudo Vamos dar uma olhada em Itza, ver se tem alguma coisa Não tem ninguém, se não tem ninguém em Itza e ninguém nas cidades de cima aqui Então eu acho que eu posso atacar tranquilamente eles porque não vai ter exército pra me pegar de cara Então Itza declarar guerra, ah nem digo de perder meu acordo comercial, só quero pegar a cidade deles aqui Eu vou construir aqui uma guarnição, esses aí pode deixar tudo, só vou trocar isso Vamos pegar pra você agora provocar Para de cobrar renda aqui, a gente tem que pegar essas duas outras províncias aqui agora E pra isso eu vou chamar aqui em Tlanksla Vamos ver, profundezas não, vamos pegar esse cara aqui dos vampiros, é um saqueador Igual a Katerine, mas esse aqui também é bom hein, é um matador Porque aí ele ganha lealdade ao ferir e matar os senhores inimigos em batalha Então você aqui meu querido, você vai ser o responsável pra pegar Shakua Por enquanto a gente pode começar aqui seu exército com um só carinha, porque é o que eu tenho de dinheiro, desculpa Mas é melhor que nada Obrigado pelo dinheiro, esqueci de construir a enseada pirata, ah mas eu não tinha dinheiro mesmo, então paciência Ah se bem que eu já construí né, esquece Ah não, só tá enseada, eu não construí nada É, paciência, eu não tinha dinheiro Não sei que pra pilhar a Itz ali tinha 11 mil pra ganhar, mas Eu quero a cidade Minha renda já tá bem alta pra ficar querendo dinheiro Tenho que se desacelerar pra ver o que eles vão fazer Com três exércitos vai ser bem rapidinho pegar essa galera aí O problema é ele ser aliado dessa facção do Sr. Kraken aí dos Elfos Negros Tá, tentaram assassinar meu herói aqui Nenhum exército deles deu as caras, então vamos descendo mais Você vem vindo pra cá Esse aqui ele usa uma alabarda ao invés de uma pistola, bem legal Vem pra cá, recluta mais exércitos pra você Próximo turno você já consegue atacar aí pra mim Vamos pegar a Quetzal, aproveitar que a gente tá aqui do lado já Ahn, vou pegar uma sereia seria interessante também Vamos acampar aqui Tira dois de vocês, vamos reclutar as duas sereias Não vou pegar pelo global porque vai demorar muito Essa galera do canhão de mão aqui também parece interessante É oito mil pra melhorar os monstros, só pegar um Leviathan Ahn, coloca cinto utilitário Decolou seu oito mil também Bom, melhor esse aqui então Pega aí uns dois corpos inchados pra explodir Pode pegar mais um, vai explodir esses esquemas no próximo turno Que você precisa subir essa lealdade muito rápido Vamos pegar esse aqui pra dar uma aumentada no nosso tesouro Um grimo mil Pô, só mil? Tá muito estranho isso, sei lá Ahn, ok O Itza já tá com a nossa guarnição aí, então se eles decidirem atacar A gente tem um lugar pra se defender Eu quero ver como é que tá essa ruína aqui Porque tem dois exércitos aqui parados E eu não sei se tem outro Eu esqueci de novo de construir o negócio certo Ai, velho, socorro Daqui a pouco vai aparecer o outro general lá que eu tenho que derrotar O último E eu vou tá em ganhar com os scaven Então vai simplesmente disparar Então o outro exército ali que vai me auxiliar Vai ajudar bastante O senhor Scroo que até agora não deu as caras Não sei onde ele tá Não sei quem eles poderiam estar brigando mais ao sul de lustra Já que eles derrotaram praticamente todo mundo Antes que eu esqueça agora, Sartosa Peraí Óxido do uso de pólvora negra Quanto mais quente a explosão, mais rápido os trapos e ossos secos se incendeiam Aí, já apareceu o Baron aí Aí, ferrou Tá, aqui a gente vai pegar esse aqui É aqui que conta Baron Von Hest Hest, outra hora um famoso vinicultor de Bretonha Estava a bordo de seu navio mercante para entregar mercadorias no novo mundo Ao se aproximar do destino O navio foi atacado por uma embarcação de mortos-vivos Comandado pelo lendário pirata Rosov Von Drak Conforme uma multidão de desvivos invadiu o barco E massacrava a tripulação Hest deu uma última cartada Sob ameaça de diversas espadas Ele recebeu um propósito do inimigo Juntar seu rosov como vampiro e servi-lo como imediato Hest tirou B.O. mas não tinha opção Aceitou a oferta e passou a atender ao vampiro por muitos anos A bordo do navio de Von Drak Baron aprendeu não apenas os meandros da pirataria Não sei o que é meandros Como também da magia negra Mas Hest sempre teve seus próprios planos de grandeza Certa noite, quando estava ao lado de Von Drak ao leme Ele sacou a espada e arrancou a cabeça de seu mestre Que a tripulação de esqueletos sucumbiu diante dos olhos de Hest Que não demorou em reviver as carcaças novamente para servi-lo Como capitão do navio e com a tripulação de mortos-vivos Ele começou seu próprio reino de terror O maluco é sinistro com ela, hein Vamos pegar um desse aqui Chega um pouco mais perto aqui para ver se aparecem mais unidades Aparece, ótimo Pega esse aqui, esse aqui, esse aqui E ataca a Shakua Pronto, ocupa Sua lealdade vai subir aí um pouquinho Conforme você vai ganhando batalhas Gostei que esse aqui ele usa uma alabarda Esse aqui, vamos tirar essa construção daqui E essa aqui também Melhora a guarnição de Itza Vamos pegar aqui a última cidade da província que falta Beleza, aqui a gente vai botar a guarnição não dá Então tira esse aqui Harkon, eu preciso que você volte para a sua província lá agora Então deixa que a Beatrice aí e os outros assumam a situação Acho que por enquanto eu vou ficar só com isso mesmo de unidade, diferente Porque não dá tempo de recrutar muita coisa Autor do Ratos de Frudo, o que você tem aí para mim? Tá, o Lord Scroo que não está aqui também Bem estranho, vamos para a Marca dos Ancestrais agora Vamos colocar a Especializada de novo Aqui Com esse aqui, reduz a manutenção das artilharias Para a Beatrice Keys aqui, vamos colocar Evasão Decreto, a gente vai colocar Esse aqui, que reduz o movimento dos inimigos como está aí na região Caso os skaters decidam pisar na minha província E passo o turno Provavelmente na próxima parte a gente vai fazer a batalha final do objetivo da campanha Não quer dizer que vai ser o final da campanha, mas é a batalha final do objetivo Porque se a gente conseguir devotar o exército primário, o top 1 ali dos piratas Aí acho que vai liberar uma batalha final, que normalmente sempre é uma batalha final para eu ganhar a campanha Estou bem curioso para saber como é, estou até evitando jogar a facção sem estar gravando Que é para não perder a graça da primeira reação Agora sim eu construí o negócio certosa Demorou, mas foi Caramba, o vassal está indo longe ali Declarar o H&M de novo, aí o sangrento O narcisista assumiu o controle Os desaparecidos, a população de um dos seus povoados está assumindo gradativamente A noite em que gates ou distritos inteiros são abandonados E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo Ok Dr. Harkon Data para você pegar aqui a cidade antes da gente ir para a nossa província Então vamos pegar Para você aqui vamos colocar defesa corpo a corpo Aqui uma guarnição Esse aqui tira Para de cobrar tributo por enquanto Quetzal, guarnição aqui também Em Quetzal aqui eu vou pegar um negócio de corrupção Para dar uma força, esse aqui para reduzir o custo das construções E um turno aqui que dá para construir de bom São tratadores do Converse, eu não gostei tanto dessa unidade Mas eu quero aprender a usar elas Então quando eu pegar a mais forte delas Eu vou recrutar Mas por enquanto eu vou esperar só essas sereias mesmo E já vou sair atacando também os Malditos Skavens Vamos passar o turno aqui Vamos passar o turno aqui Eu não tenho dinheiro para você verificar essa ruína Só no próximo turno Até que os escravos estão bem quietinhos Achei que eles iam sair me atacando com tudo Mas eu vou mandar uma viva sala Atacar a capital dos Dos elfos negros Que estão aliados a esses que Para ver se eles vêm Eles estão perto da Arábia Então eles estão meio que perto dessa cidade também Se bem que eles acham que se recusaram a entrar na guerra Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Bom Katerine vai vir aqui para a boca de Kivarza Kivarza E só resolve porque está fácil Eu ganhei outra máscara terrorizante, foi isso? Vai assumir o item que eu ganhei Não 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 Ah, sei lá Então esse aqui pode tirar essa função aqui Coloca agora essa aqui que reduz o ataque a distância Acho que seria bom né Mas vamos pegar a invasão primeiro Luthor Verifica aqui a margem dos ancestrais para mim Odeio Skavens Ninguém gosta de Skavens Quem de ser que gosta está mentindo Esse indivíduo contudo odeia os roedores mais que tudo A vasculha essa aqui agora A Itza a gente precisa melhorar mais ainda sua guarnição Se bem que está no nível 3 né Então está para defender de alguma coisa já Vamos melhorar essa cidade aqui Quem está mais perto Aqui a gente vai colocar Crescimento Melhorar a guarnição aqui também Vamos pegar uma dessas aqui para espalhar corrupção também Mais ainda Agora é hora de tirar o Luthor Harkon daqui Tem um encontro com um cidadão lá em cima Luthor Harkon Beleza Ahn Acho que é só isso por enquanto Agora quem vai assumir aqui a invasão é a Keterine Embora ela não tenha guarda da tumba para brigar com os monge da praga dele Guarda da tumba não É guarda das profundezas Daqui a pouco a gente consegue construir em algum lugar essa parada Tipo aqui em Itza Mas daqui a pouco o Harkon volta ali para dar uma força Porque ele só precisa derrotar esse Esse general Eu preciso devastar um povoado de esquerda para procurar tesouro ali da missão Já que eles ocuparam todas as ruins que tinham aqui para fazer isso Esqueci de mexer meu cidadão ali Deixar ele em Itza Para se defender lá de qualquer exército que possa vir até a Kalhar Vamos ver se o cara já está perto aqui Ainda não Ahn Hãn Hãn Vou voltar se aproximando Então pra esse aqui Vamos pegar esse aqui que a gente perdeu de alcance de movimento Nível de lealdade baixo Calma aí meu querido Eu estou dando o meu melhor para dar umas batalhas Coloca agora a danificar a construção Aqui põe uma guarnição, aqui põe mais corrupção Quero atrapalhar o máximo esses esquivros, maldito Você pode pegar mais um desse, mais um desse, mais um corpo, afinal são muitos ratos que você pode explodir Não precisa estar com um exército muito forte para lutar contra eles Aqui até agora não veio nenhum rato, estou achando bem estranho eles estarem só na defensiva Mas ok, o Dr. Harkon continua subindo E passemos o turno E aí 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 Afortunado A sorte favorece o audaz Ou será o tolo Foi alvo de ações e heróis mal sucedidas Só esse, atributo é bom Com tanto de herói que tem aqui tentando assassinar ele Caterine Ah rapaz, o engenheiro me conhece o ponto fraco de qualquer construção Tá Tem um barco do Sepresia que se aproximando da boca de Kvarsia E já que não tem muro lá a cidade está meio vulnerável Então a gente vai voltar aqui com a Caterine Pra ver se eles realmente estão afim de querer lutar comigo General inimigo está ali chegando perto Ahm, você pode continuar chegando aqui em Itza Explora a ruína aqui pra mim Nenhum exército O próximo é esse aqui Ahm, aqui vou melhorar as nascentes da eternidade Tá, aparentemente esse aqui então é um exército de vampiros também Então acho que esse aqui eu vou lutar na defensiva Vou esperar eles fazerem o cerco Se eles esperarem muito aí eu vou simplesmente lutar Se não, vamos esperar eles na defensiva Porque eu quero lutar uma batalha de cerco defensiva Que faz tempo que eu não luto Então mesmo que fique pra próxima parte, beleza Porque o vídeo já tá grande mesmo Então se eu fosse lutar ia dar mais de uma hora Assassinaram meu herói, os esquemes recuaram Tomara que eles não alcancem minha cidade nesse turno pra eu conseguir entrar nela Tá, não alcançaram Então pra você vamos colocar aqui Maldição dos anos E gente, então eu vou sair essa parte por aqui Então na próxima parte eu vou enfrentar ali o último almirante lendário que falta E eu vou lutar de maneira defensiva agora Porque eu já tive duas batalhas ofensivas contra dois senhores, né Então agora eu quero ver se eles conseguem atacar uma cidade minha e distribuir ela Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito E entre lá no meu Discord pelo link da descrição Pra conversar comigo e os outros inscritos Porque depois que chega a minha internet boa Pode ter certeza que eu vou começar a jogar com vocês Então fiquem preparados E vocês me encontram lá praticamente no horário da noite Pra conversar comigo Eu sempre respondo quando possível Então vejo vocês na próxima parte do Incapê do Luthor Harkon E tchau